Eu fiquei em pânico. Brincadeira. Eu fiquei feliz demais quando eu descobri que vinha essa princesa! Aí eu falei, meu Deus, que felicidade, filho. Eu tava dormindo assim, parará. Aí eu tô assim, ó. Vamos imaginar a cena. Malvino? Oi. Acorda. Pô, eu tô morrendo de sono e tal. Deixa eu dormir mais um pouquinho, por favor. Tô morrendo de sono, morrendo de sono. Você tem que acordar agora. Ferrou. Tô grávida. Já sabia. Aí eu parei. Tá bom. Beleza. Vamos nessa. Foi assim mesmo. E eu com o olho assim, nessa mãe. Meu Deus. E agora? Aí veio essa princesa maravilhosa. Paixão da nossa vida. E aí e eu vou levar hoje na tela. E aí e eu vou fazer... É. E aí e aí... E aí e aí e aí...